Você gasta uma nota preta todos os meses comprando cartucho para sua impressora, né? Então estou trazendo uma opção Bárbara, que é Extra Life, compatível com as melhores marcas de impressora. Quais seriam? HP, Epson, Canon e Cherops. E aqui você encontra uma ótima relação custo-benefício quando você fala o preço por página impressa. Veja só o preço. Para o cartucho, no caso o preto, compatível com qual? Epson C20 e C40. Quanto está saindo essa? R$15,99. E o colorido? O colorido R$24,99. Você já gostou do preço, eu tenho certeza, já começou a fazer os cálculos na sua cabeça. Agora já vou avisando, isso aqui é cartucho novo e lacrado. E lembrando um tempo de garantia bárbaro que vocês têm, né? 24 meses, 2 anos. 2 anos de garantia. É o seu cartucho novo, lacrado, Extra Life, compatível com as melhores marcas. Vamos repetir, HP, Canon, Cherops e Epson. E lembrando que você pode ligar, no caso, para o serviço de atendimento ao cliente da Extra Life, para saber a revenda mais próxima. 0800 17 588. E nós estamos gravando em uma das revendas, que é a Casa da Papel Magia, que é uma grande rede, que você pode ligar para 3813 4711. Para de sofrer! Na hora de comprar o seu cartucho, olha, a sua opção agora é aqui, Extra Life.